Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu vou estar apresentando a minha sala de aula que fica em Garinhões, tanto para as aulas presenciais como online. Vamos conhecer? Então galera, aqui a entrada, eu tenho esse estante aqui onde eu guardo revistas, métodos, partituras avulsas, também tem algumas guloseimas para os alunos, proporcionar um pouco mais de conforto. Aqui nós temos a primeira bateria, que é o Anagano Garve, ela está com peles mudas, que inclusive até depois eu vou gravar um vídeo. Essa bateria, ela está aqui para trabalhar mais a questão de coordenação motora e também a mecânica em si, posicionamento da paqueta, da passagem em relação aos tambores. Nós temos aqui a primeira parte dos rudimentos, primeira sessão, então nós temos um pad que fica exatamente de frente para o espelho, para o aluno acompanhar como está a sua postura. Aqui no caso nós temos o metrônio da Boas, que é sensacional esse metrônio, tem vários recursos. De frente para os alunos, para essa sessão de desenvolvimento técnico e das mãos, tem um quadro dos rudimentos, os 41 rudimentos, que fica bem visível para os alunos acompanharem. Aqui nós temos a Anagano Tec, que é uma bateria eletrônica da Anagano, que também é sensacional. Um dos motivos pela escolha da bateria eletrônica é que ela possibilita você ter um aprendizado mais imersivo. Por quê? Se eu estiver estudando salsa, eu vou poder colocar elementos sonoros da salsa, jambuocs, timbales. Se eu estiver estudando samba, eu vou poder colocar surdo, vou poder botar gansá. Então isso traz um aprendizado mais imersivo, vamos dizer assim, sonoro. Aí aqui eu tenho uma TV, em que os alunos acompanham a partitura pela TV. É uma forma de trazer também mais conforto, porque não fica aquela letrinha pequena e também se fica na altura visual do aluno. Isso traz bastante conforto. E novamente eu tenho um outro espelho para o aluno acompanhar como é que está a sua postura na bateria. Se ela está tocando mais para frente, mais para trás, se o ombro está mais alto que o outro. Isso é um grande cuidado que eu tenho em relação à postura dos alunos. Aqui, digamos, é a mesa onde eu escrevo os exercícios, também imprimo conteúdo para os alunos. No caso, esse teclado de opção para as aulas teóricas, em que toda aula tem um fator teórico, um fator técnico, coordenação, independência, ritmo. Então, todas as aulas são bastante abrangentes. E para finalizar, tem uma mesa aqui em que os alunos fazem anotações, colocam os seus materiais, também escrevem, fazem anotações. E bom, é isso. A sala, apesar de bem objetiva, mas tudo foi pensado para trazer bastante conforto e potencializar o aprendizado do aluno. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Também eu tenho todo o equipamento para aula online. Então, você que mora em outro estado, em outra cidade, quer ter aula comigo, eu tenho todo o equipamento para captação de aula online. Você vai ouvir e ver com qualidade digital. Você que mora em Garinhão, em cidades vizinhas, vai ter também a ocasião de poder ter aula comigo aqui nessa estrutura. Se você tem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, dar o meu e-mail, o meu telefone, também o WhatsApp. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.